Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Kishigami, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é um desafio, meio que só com a mão esquerda, então vamos lá. Pra começar, vou começar aplicando o primer. Eu tô gostando bastante desse primerzinho aqui da... ele é japonês, e ele é muito parecido com o Pore Freshman da Benefit. Eu sempre falo isso porque eu fico surpreendida, né, que o da Benefit é tão caro, tão caro. E esse daqui eu paguei baratinho e é quase a mesma coisa, sabe? Aí ó, primer aplicado. Aí eu vou aplicar a base. A base... acho que eu vou usar um BB Cream. Eu vou usar esse BB Cream aqui da Patê. Ele é japonês também, ele é um CC Cream, ele não é um BB Cream, ele é um CC Cream. Então vamos lá, né? Eu vou aplicar aqui na esponjinha, ó. E vamos aplicar com a mão esquerda. Ó, eu vou esfumar bem. Quando eu era pequena, eu queria ser canhota. Então eu ficava treinando horas de escrever com a mão esquerda, fazer as coisas com a mão esquerda. Porque eu, na minha cabeça, se eu fizesse isso, eu ia aprender a ser canhota, entendeu? O meu filho, ele é engraçado porque ele escreve com a esquerda, mas ele faz tudo com a direita. Mas tem... assim, escreve e tem coisas que ele faz com a esquerda, mas... A maioria ele faz com a direita. Por quê? Não sei. Se você sabe me dizer... Ai, gente, é a terceira maquiagem do dia. Hoje eu já... esse daqui já é o terceiro vídeo que eu gravo. Nossa, minha cara já tá meio ardendo em algumas partes, sabe? Aqui o olho, assim, né? De tanto tirar, colocar maquiagem. Mas fazer o quê? É o trabalho, né, gente? Ó, esfumei bem. Tá vendo? Gente, isso que eu fiz com a mão esquerda, pra vocês verem como ela tem um glow. Ó, dá pra vocês verem? Vou baixar um pouco a luz. Pra vocês verem como ela fica bonita na pele, esse negócio, esse CC Cream. Ó, CC Cream aplicado. Corretivo agora. O corretivo, eu vou usar esse da... Da The Sign. Não vou passar muito, não. Vou passar só um pouquinho. Como se eu fosse... Só onde precisa. Tô aqui na carimbaquinha, gente. Antes, gente, eu não sei como... Eu não usava corretivo. Tipo, hoje em dia eu não vivo sem corretivo, não. Ó, só um pouquinho. Aí aproveitar, né? Sujinho da esponjinha. Nossa, tá ótimo, gente. Nem parece que eu tô fazendo com a esquerda. Agora o pó. O pó, eu vou usar esse mesmo que eu tô adorando. Esse da NYX. Eu vou passar também. Vou pegar um... Atençãozinho aqui. Esse daqui grandinho. Só pra dar uma... Essa base, esse CC Cream, ele é bem... Tem um glow, assim. Eu não acho que ele é oleoso, sabe? Mas ele tem um glow mesmo. Então, olha como matificou, tá vendo? Nossa, esse pó... Eu tô gostando bastante. Eu não tinha nenhum pó, assim, finalizador, sabe? Esse HD Finish Pounder. Eu não tinha. Eu tinha um pó, mas ele era a foundation... Ah, e tinha o da Laura Mercier, assim, né? Mas não era compacto. É aquele... Eu tô preferindo esse que eu acho mais fácil. Porque o outro você tem que abrir, né? Tem que colocar um pouquinho lá na tampinha. Esse aqui é mais prático. Ó, feito isso... Vou fazer toda a pele primeiro e depois eu faço... Ai... E depois eu faço os olhos, né? Eu vou passar o blush. Blush, acho que eu vou usar esse daqui da Hello Kitty. É do Hiaquen Shopping. É minha terceira maquiagem no dia, né? Mas não sei por que me deu vontade de usar ele. Ó, eu vou pegar aqui. Ele é pequenininho, né? Tirar o excesso. E vou aplicar o bem... Bem menininha mesmo, assim, coreaninha. Ó. Ficou bonitinho até, né? Vou deixar assim. Aí... Vou passar o contorno. O contorno eu vou pegar o meu pozinho também. Esse aqui já tá sujo de contorno, na verdade, porque... Vou passar aqui, ó. Vou pegar só mais um pouquinho. Tá ótimo, né? Vou passar aqui. Só o restinho do pincel mesmo. Dá aquela esfumada básica. Ok. Agora o iluminador. Iluminador eu vou usar esse daqui mesmo, da Elf, que quebrou a tampa. Aí eu vou passar só onde precisa. Nossa, eu não fiz a sobrancelha, gente. Esquecendo de um passo importantíssimo, a sobrancelha. A sobrancelha eu vou fazer com lápis, que eu acho mais fácil. É um espelhinho, ó. Ficou assim. Essa daqui já ficou mais forte, eu não consigo controlar o... O peso da mão, sabe? Aí eu tirei um pouco do... Da base ali. Vou deixar assim mesmo, senão eu vou cagar mais. Ah, mas tá bom, gente. Eu vou deixar assim mesmo, porque tá... Vou passar um pouco de... Ah, disfarçou, ó. Com a base disfarçou. Ó. Aí, agora sim, vamos para o olho. Para o olho, eu vou usar a minha paletinha da Naked 3. Porque faz tempo que eu não uso ela e me deu saudade. Aí, eu não vou fazer coisa fácil não, porque aqui eu gosto de desafios. Para começar... Só para começar, eu vou pegar um marronzinho. Porque... Se bem que eu vou usar rosa, né? Não, mas para começar, eu vou usar essa da Anastasia... Da Anastasia... Da Anastasia Modern... Modern... Renaissance... Não sei como se pronuncia isso. Aí, eu vou usar esse marrom... Esse Burnt Orange aqui, ó. Só para fazer o côncavo assim, né? Essa paleta, gente, ela... Ela... Tipo, como se fala? Esfarela num nível assim. Ó, tá vendo que meu... Meu... Coisa tá com um pouquinho acumulado de... Aí, eu vou dar uma... Esfumada aqui. E vamos lá, né? Nossa, ela esfarela num nível, gente, que eu... Nossa... Por ser tão cara... Tá bom. Outro lado. Nossa, esse lado ficou bem mais escuro. Oh my God. Por que sempre, né, gente? Eu não consigo deixar... E pior que com a mão direita, eu consigo esfumar e deixar, né? Um jeito é eu... Escurecer esse lado. Eu não vou conseguir... Ó, vamos lá. Vamos lá, esfumar. Nossa, gente, eu subi. Mas eu subi, que subi com gosto. Vou pegar a esponjinha e vou tentar consertar esse, que eu subi muito, né? Não tenho controle da mão. Vou passar um rosa ali. Ó, tá bom. Deu uma consertada, tá vendo? Ó, de marrom tá bom. Aí agora, eu vou dar uma limpadinha aqui no pincel. E vou escurecer um pouquinho com esse tomzinho aqui, ó. Ele é um marrom bem frio, assim. Quase um cinza. Só vou dar uma escurecidinha aqui, ó. Acho que não vai dar nem pra ver, tá vendo? Bem pouquinho. Fazer a mesma coisa do outro lado, né? Ó, tá vendo? Quase não dá pra perceber que eu... Que passei outro tomzinho ali. Aí, o segredo da maquiagem é esfumar. E eu não consigo esfumar com a mão esquerda, mas tudo bem. Aí eu vou vir com rosa. Vou vir com esse rosinha aqui, ó. Tá vendo? Ele parece igual, mas esse aqui tem um pouquinho menos de brilho que o do lado. Peguei bastantinho. Essa paleta também, ela esfarela bastante. Ó, vou passar ele aqui, ó. Dá pra dar uma clareadinha. Aí do outro lado a mesma coisa. Aí agora, no cantinho... Aqui no cantinho interno, eu vou passar essa sombrinha... Essa primeira e essa aqui só pra dar brilho, né? Porque essa primeirinha branquinha, ela é... É mate, né? Só pra clarear, tá vendo? Aí depois eu vou passar a rosinha. Aí agora eu vim com a rosinha aí do lado pra dar o brilho. Ó. Porque a do lado rosinha não tem muita. Ela não tem muita coisa. É mais um brilhinho mesmo, né? Então eu passei o branco pra fazer um fundo. E mesmo assim, não tá brilhando do jeito que eu gostaria. Fazer um pouquinho mais do branco pra ver se... É, não fica não, gente. Ó, deixa assim mesmo. Fazer a parte de baixo do olho, né? A parte de baixo do olho, eu vou usar esse mesmo pincel. Daí eu vou vim com essa sombra... A primeira sombra que eu usei a anjinha, só que ficou bastante cautela, né? Aí eu vou vim com aquela segunda... Essa daqui, ó. Aí com o brilhinho, passar aqui na frente. Mesma coisa do outro lado, né? Primeira marrom. Aí a cinza. Ai, meu Deus, tá entrando no meu olho. Aí do lado, a da frente, a brilhantezinha, né? Nossa, esse daqui ficou bem maior que esse. Vou passar um pouquinho mais do cinza desse lado. É, agora tá mais ou menos, né? Aí, feito isso... Ai, será que eu... Acho que eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu vim com essa sombrinha aqui, ó. Essa daqui, só pra passar um pouquinho mais no... Aqui no fundinho. Ó, eu passei meio na vertical, tá vendo? Aí eu vou vim com um pincel assim, grandão, que é mais fácil. E vou esfumar. Acho que tá bom. Aí eu vou vim com o pincel do iluminador. Vou vim com essa cor aqui, ó. A Vermeer. Essa daqui. E vou iluminar a sobrancelha. Embaixo da sobrancelha, né? Nossa, essa sombra tem brilho. Acho que eu vou passar ela no cante. Tá com o dedo mesmo, porque se eu usar o pincel... Olha! Nossa! Nossa, gente do céu. Nunca tinha usado, eu acho. Não lembro. Nossa, que lindo. Ih! Cílios. Vamos... Não vou colar cílios, gente. Eu só vou passar máscara, tá? Vou pegar essa máscara aqui da... Da Lancome. Ela é uma amostra grátis. Ó. Ela é pique... O negocinho, o aplicador dela é do tamanho da embalagem. Olha só que bonitinha. Vou passar ela mesmo. Olha isso. Uma camada, hein? Olha, gente. Uma camada só. Nossa, muito maravilhosa. Um Seer Big. Nossa, eu já quero. Será que é muito cara? Vou deixar assim. Aí... O que falta? O batom, né? O batom... Eu vou usar o... O Power Puff da NYX, que eu tô amando esse negócio. Ih, gente. Acho que essa é a make. O que vocês acharam? O olho não ficou lindo, maravilhoso, não? Mas... 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 Essa make está muito melhor do que algumas makes que eu fiz com a mão direita. Sabe aqueles dias que a gente tá com pressa que tudo sai meio cagado? Essa make tá muito melhor que muitos desses dias. Eu estou realmente surpreendida. Eu fiz tudo... Se vocês separaram que eu fiz alguma coisa com a mão direita, vocês deixem aqui... Ó, aqui embaixo. Tem que ser com a mão esquerda também. Se vocês acharem que eu fiz alguma coisa, né? Com a mão direita, vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Que eu vou ver o vídeo de novo. Eu vou prestar atenção. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, gente. Fui. Tchau.